Houve facilitação por parte de algum funcionário. Mais um ataque a agências bancárias assustou os moradores de Pitangui, na região central do estado. Dessa vez, a ação dos bandidos também destruiu parte do patrimônio da cidade. A imagem impressiona. O Banco do Brasil em Pitangui ficou destruído e o fogo se alastrou rapidamente. No estacionamento, veículos foram atingidos pela explosão a caixas eletrônicos. De acordo com a polícia militar, cerca de 12 homens participaram da ação. Usando de dinamites, uma carga pesada de dinamites, destruíram tanto a porta de aço quanto praticamente o prédio inteiro. Os criminosos utilizaram armamento pesado. Foram encontradas cápsulas de fuzil 7.62 e 5.56, espingarda calibres 44 e 12 e pistola calibre 380. Pelas ruas, as marcas dos disparos. Diversas casas e lojas foram atingidas. Com a força da detonação, mais estragos. Eram vários tiros, era muito grito, de muitas pessoas gritando, vamos tocar o terror, vamos, anda, toca o terror. Mesmo depois de seis horas, ainda havia fogo no banco. O Instituto Histórico de Pitangui funciona no segundo e terceiro andar do prédio. Boa parte da vida da cidade, que ficou conhecida como a sétima Vila do Ouro de Minas Gerais, está no arquivo municipal. Os bandidos não se concentraram apenas no Banco do Brasil. Eles vieram nesta cooperativa de crédito, que fica a cerca de 350 metros do banco. Eles quebraram a porta de vidro, que ficava aqui, mas como tinha uma estrutura metálica, não conseguiram entrar. A segunda alternativa foi quebrar outra porta de vidro, que ficava bem ali. Mas eles perceberam que não conseguiriam acesso ao interior da agência. Por isso, o sujeito foi quebrar o vidro desta janela. Eles pularam e conseguiram ir para o cofre. Esta é a terceira invasão a bancos neste ano em Pitangui. Em junho, os alvos foram as agências da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Bradesco. Bombeiros e voluntários tentam controlar o fogo.